Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar o básico do básico de como usar armas explosivas do F-18 que não são guiadas. Vou falar de como usar bombas burras, foguetes e por fim, o canhão. Ok, vamos lá então. O alvo se encontra no Waypoint 2. Para localizar, vamos à página de HSI e selecionar para ir no Waypoint 2. O local do Waypoint 2 está na bússola acima do HUD, mas também vamos localizar o alvo que estará marcado com uma fumaça vermelha. Esse tipo de ataque é normalmente utilizado quando se tem um contato visual com o alvo. Enquanto vamos para o alvo, vamos selecionar nossas bombas. Ligue o Master Arms para que você possa utilizar suas bombas. Clique no botão AG em cima, Air to Ground, e vamos configurar as bombas na página Stores. Se você não estiver nessa página, clique aqui nesse botão do meio embaixo até chegar na opção TAC, e Stores do lado esquerdo em cima. Nesta página, selecione a bomba 82B, que é a MK82. Clique no Mode do lado esquerdo e escolha a opção CC IP. Clique em MFuse e selecione a opção Nose, para explodir quando o nariz bater no chão. Clique em E-Fuse e selecione a opção Inst, para a bomba explodir instantaneamente quando atingir o chão. Selecione Step do lado direito, isso irá mudar a opção de configuração de uma estação para a outra. Daí é só configurar a segunda bomba exatamente como configuramos a primeira. A opção CC IP que escolhemos, num dos menus de configuração, é a abreviação para Constantly Computer Impact Point, ou em português, ponto de impacto calculado constantemente. CC IP irá mostrar uma linha vertical a partir do símbolo do Velocivector no HUD, que significa a trajetória que a bomba irá seguir até o seu ponto de impacto. Em vez de manobrar buscamente o avião para o ponto de impacto sobre o alvo, mantém um ângulo raso de mergulho e alinhe a linha de trajetória com o alvo. Se o ponto de impacto estiver além do limite físico do HUD, uma linha horizontal irá aparecer descendo na linha vertical. Ao chegar na base da linha, repare como ela muda e vira uma cruz. Essa cruz representa o ponto de impacto da bomba no momento em que você apertar o botão de bomba e release. No momento em que o ponto de impacto passar sobre o alvo, aperte o botão de bomba e release e puxe o bico do avião para cima. Bombas lançadas no modo CC IP não são precisas, porque após o seu lançamento elas não fazem correção durante sua trajetória até o alvo. Fatores como o vento podem acabar influenciando sua trajetória e fazer errar o alvo. Para esse tipo de ataque sempre planeja usar várias bombas. Agora para foguetes do F-18. Já sabemos a localização do alvo, o Waypoint 2. Temos contato visual com a fumaça vermelha. Enquanto ainda não chegamos no alvo, vamos configurar o lançamento dos foguetes. Para isso, já temos o Master Arms ligado. Selecionamos a opção Air to Ground, AG. E vamos configurar na página Stores. Novamente, se não estiver nessa página, seleciona o botão do B até entrar na página de TAC e Stores do lado esquerdo em cima. O 82B era a bomba, agora é a 68S para nós selecionarmos os pods de lançamento de foguete. Esses aqui na nossa asa. Então, clica lá em cima. 68S. E praticamente ele já está pronto. CC IP. E você pode também configurar o outro lado da asa. Mas também os foguetes já vêm prontos para lançamento. Você está vendo esse círculo serrilhado no HUD? Ele desaparece quando apontamos o bico para baixo e volta a aparecer quando levantamos? Isso não é o círculo de ponto de impacto dos foguetes. Ele está além do limite físico do HUD e o computador começa a calcular ele quando apontamos o bico para baixo. Se nós ficarmos voando mais para perto do chão ou inclinasse o bico mais para o chão, ele ia aparecer no HUD. Então, vamos voar mais próximo do alvo e fazer uma aproximação de mergulho um pouco rasa até que esse círculo de cálculo de ponto de impacto dos foguetes realmente apareça no HUD. Mantenha uma aproximação de mergulho alinhado com o alvo. Assim como nas bombas, o retículo de impacto dos foguetes irá aparecer subindo em seu HUD. Espere ele passar sobre o alvo e faça correções no seu manche para que ele se mantenha sobre o alvo. Mas linha sólida irá começar a girar o sentido anti-horário sobre o retículo de impacto dos foguetes. Isso é um tipo de contagem regressiva. Quando o círculo sólido começar a desaparecer e aparecer a mensagem em range, pode começar a lançar os foguetes, clicando várias vezes no botão de Weapons Release. O uso de canhões no F-18 é bem similar aos foguetes. Lá está o alvo, contato visual com a fumaça vermelha, indicando a posição dele no Waypoint 2. E vamos agora selecionar as armas, o canhão do F-18. Nós temos aqui o Master Arms, já está ligado. Selecione a opção Air to Ground, é a AG. E na página Store temos as bombas e os foguetes, mas não vamos selecionar eles, vamos selecionar a opção Gun. E praticamente é isso, já está pronto. Confira só se está na opção CCIP, se não tiver selecione e vamos lá. O HUD é bem parecido com os foguetes. Nós temos esse círculo pontilhado, mas ele não é o ponto de impacto das armas. Assim que colocamos o bico do avião para baixo, ele muda, ficando sólido. Igual também a gente via dos foguetes. Mas como a gente ainda está muito longe do alvo, muito longe do chão, ele não está calculando corretamente o ponto de impacto aí. Vamos fazer uma aproximação, vamos chegar mais perto ali do alvo, fazer uma aproximação um pouco mais inclinada, não tão rasa. E vamos ver os próximos passos. Assim como um dos foguetes, mantenha-se alinhado com o alvo e comece a voar em direção a ele. Põe um retículo de impacto sobre o alvo e faça correções para manter ele lá. Um círculo sólido irá começar a se desenrolar em sentido anti-horário. E quando ele começar a desaparecer, o canhão já conseguirá atingir o alvo, mas não será tão preciso. Espere a mensagem em range aparecer, daí sim pressione o gatilho Gun Trigger para acertar o alvo. E com isso concluímos esse vídeo, que tinha como proposta ensinar o básico de como utilizar armamentos de ataque ao solo não guiado do F-18. Existem muitas outras configurações possíveis, mas isso faria o vídeo ficar muito longo e complexo. O que foi mostrado aqui é mais do que o suficiente para você poder utilizar várias opções de bombas burras e opções de foguetes também que tem aí para o F-18, além do canhão dele. Tem outros vídeos no meu canal que ensinam como ligar, decolar e navegar com o F-18. Agora, com mais esse vídeo, você já poderá participar de missões simples com esse caça. Espero que tenham gostado e vamos voar! Tchau!